Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, a Associação dos Advogados de Trabalho de Pernambuco, com apoio da Comissão de Direito do Trabalho da UAB de Pernambuco, da Escola Superior de Advocacia e da Caixa de Assistência de Advogados, vai realizar mais um congresso para a Advocacia Trabalhista do Estado de Pernambuco. E esse ano vamos contar novamente com grandes nomes do direito de trabalho de todo o país. Está imperdível. Já há lote promocional disponível para aquisição no site da ESA. Você não pode perder essa oportunidade. E a gente conta com a sua presença para que o evento seja um evento magnífico, não só no aprendizado, mas no engajamento de toda a Advocacia Trabalhista Pernambucana. E aí Obrigado.